E o time do Vitória entra em campo invicto este ano ainda no Baianão, né? Com essa formação, o rubro-negro é impatível. Hoje o duelo é contra o Juazeirense no Adalto Moraes, jogo que vai ser transmitido ao vivo aqui pela Rede Bahia. E o técnico Ney Franco já escolheu quem vai jogar no lugar de escudeiro. O pensamento é manter, tentar manter os 100% de aproveitamento no Baianão. Líder do grupo com 6 pontos em 6 disputados, o Vitória vai ter Mauri na função de escudeiro. Que ficará afastado no mínimo 6 meses dos gramados, depois de machucar o joelho contra o Ceará. A equipe vai a campo com Wilson no gol, Nino Paraíba na direita, Vinícius e Jonathan Ferrari na zaga. E Mansur na esquerda. No meio, Neto Coruja, Mauri e Felipe. Na frente, Willian Henrique, Adailton e Alain Pinheiro. Turma que se conhece e não perdeu este ano quando foi acionada. Três vitórias e o empate. Os jogadores que vêm jogando aí, desde o juvenil, infantil, jogadores que já jogam junto, né? Isso ajuda na parte técnica, na parte tática ali, os jogadores sabem se movimentar, sabem que a divisão de base tem um trabalho incrível de posicionamento. Trabalhos técnicos que ajudam o jogador a chegar já maduro no profissional. E isso nos ajuda bastante. Na falta do gringo, Euler também vira opção no segundo tempo. É o Vitória tendo que achar soluções para a ausência do argentino.